Em homenagem ao vaqueiro vai a nossa saudação Um homem que correu gado nas quebradas do sertão Na luta do dia a dia no estado da Bahia Se tornou um campeão João Pereira do Nascimento Herói da classe vaqueira lá no sertão da Bahia Honrou gibão e perneira Homem disposto e distinto na linda cinto do quinto Joãozinho da barreira Casou com 21 anos, 12 filhos ele tem Com 15 anos de idade já começou muito bem Sendo o vaqueiro do povo Na fazenda cinto novo Não perdia pra ninguém E na fazenda barreira Seu nome de guerra está Na fazenda logra douta No terceiro lugar Joãozinho por ser de encomenda Morou na quarta fazenda Por nome de Caritá Joãozinho morou muito bem Na fazenda contador E nessa quinta fazenda Que ele foi morador Pra que ele se controle A sexta foi pedra mole A fazenda do doutor Doutor Laves com amor Um verdadeiro patrão Que valores O Joãozinho melhorando a profissão Se aperfeiçoou na área De teca veterinária Com garra e dedicação Aprendeu tirar bezerro Morto em barriga de vaca Igual um veterinário Daquele que se destaca Fazia até cirurgia Vaca brava que partia Amarrava na estaca Na época foi sem diploma Um prático veterinário E naquela vizinhança Fazia o bem necessário Satisfazia o doutor Que um bom trabalhador É digno do seu salário No cinto novo pegou No campo a vaca moderna Que vaqueiro não pegava E cavalo faltava a perna Mas o Joãozinho da barreira Pegava a reis corredeira No campo ruim ou caverna E na fazenda barreira Pegou vários boi de fama Na maioria das vezes Saia cedo da cama Cedinho ao cantar do galo Montava no seu cavalo Enfrentava espinho e rama Foi homem bom de curral Bom de campo e bom de laço Grande tirador de leite Nas mãos não tinha cansaço Eu sei que o povo concorda Seu cavalo traz a corda De boi não perdia o passo Não respeitava cavalo Nem burro para amassar Força de qualquer tamanho Ele sabia montar Era exemplo pra os vaqueiros E os nomes dos companheiros Agora vamos falar Vemos o Junca Lagoa Naldinho Lagoa também Amigos de confiança De Junzinho que hoje tem De vida 90 anos É exemplo pra os baianos Só faltam 10 para 100 No povoado tingui É a sua moradia Pertence ao cinto do quinto No estado da Bahia Conta a história com afetos Para netos e bisnetos De tudo que ele fazia Conta a história com afetos Para netos e bisnetos De tudo que ele fazia Aqui vai um abraço De Zé de Almeida e Paulo Nunes Pra Josinda Barreira e a família No estado da Bahia Gente boa No estado da Bahia 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 Tchau, tchau.